Música Faz uma culminância de um projeto desse na nossa escola. A Embasa deu essa iniciativa e nos convidou a participar de um projeto tão importante. E eu como profissional, diretora-geral da escola, fico encantada em ver o envolvimento entre professores, alunos e empresas. Um projeto tão importante onde é abordada a questão da água. No correr desse processo, as ações sociais são extremamente importantes. Porque a Embasa é uma empresa pública que tem como seu serviço água e esgoto. E aqui na comunidade, durante esses trabalhos, eu que filmei e fotografei esse trabalho, eu percebi o quanto que a conscientização da imagem da empresa, do nome da empresa é fundamental. Esses garotos estão não só vestindo a camisa do projeto Embasa na escola, mas eles estão conscientizando-se da questão da necessidade de preservação da água. Foi muito surpreendente o resultado desse trabalho. Vi crianças que, no início do trabalho, vinham aqui para brincar, para fazer zoada. Foram exatamente os que mais participaram, os que mais contribuíram com a apresentação dos trabalhos, das cozinhas, dos textos, dos quadros. Realmente, esse trabalho fez uma pequena transformação nessa comunidade. Volta na escola é um tema muito importante para a gente, que a gente aprende mais, a gente aprende mais coisas e no teatro foi uma coisa muito importante para a nossa escola. Eu gostei muito do teatro porque ele mostrou que nós é capazes e nós podemos confiar no professor. E todo mundo interagiu, todo mundo gostou das aulas. Aí sim, foi bom. Aqui no teatro é a nossa terceira família, porque a nossa primeira família é a nossa primeira família de verdade. Nossa segunda escola e o terceiro, nós colocamos, é o teatro. Porque o teatro foi muito bom para a nossa vida e aprendemos como se atriz. Eu penso ser muito interessante esse projeto, porque vem contribuir com o aprendizado dos alunos e o nosso aprendizado também. A gente vivencia o dia a dia, o consumo da água e nem pensa em todos os problemas em torno e todas as consequências, tanto positivas como negativas. E esse projeto vem trazer para nós conhecimentos mais específicos, mais fundamentados, que vão contribuir com a melhoria em todos os sentidos na sociedade. O projeto vem no sentido de contemplar as ações da Embasa, mas também de propor aos alunos o uso consciente e racional da água. É um projeto que, de certa forma, tem relevância, porque ao propor aos alunos essa questão da água, eles serão protagonistas dessa questão e levarão essas ações para suas próprias casas. Foi importante ter contribuído com esse processo do projeto Embasa na Escola, onde a gente está vendo aí a culminância. E o mais importante não é só a questão do teatro, mas também a questão fundamental, que é a participação do aluno, o envolvimento de toda a escola dentro do projeto. Eu acho que a Embasa pode tomar esse projeto como referência e fazer algo que ganhe a Bahia inteira. O projeto Embasa na Escola vem contribuir com a comunidade, trazendo informações a respeito do sistema, como funciona a Embasa, e dando a contribuição na comunidade escolar. E para a gente aqui do escritório da Embasa em Unápolis, vem suprir uma demanda de aproximação da Embasa com a comunidade. Essa demanda por aproximação da Embasa com a comunidade torna-se de extrema importância, porque uma vez a Embasa estando próximo dos seus usuários, dos clientes, melhora essa comunicação, fazendo com que a empresa cumpra o seu papel, que é disponibilizar água tratada para utilização e esgotamento sanitário com o puro objetivo de levar saúde pública para a população atendida. Embasa na escola tem o objetivo de desenvolver ações socioeducativas na escola, envolvendo alunos, pais, professores, através de uma metodologia participativa, de caráter interdisciplinar e multidisciplinar, contribuindo assim com a missão da empresa, da Embasa, e reforçando a responsabilidade e o papel do corpo discente e docente com o meio ambiente. Música 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 Traga no ponto da matemática Música Música Música